Música Olá, começa agora o Redação TV Campus com as principais notícias da Universidade Federal de Santa Maria. Nos dias 26 e 27 de setembro acontece o primeiro seminário de assistência estudantil. O objetivo é apresentar uma proposta para o apoio ao estudante na UFSM. O evento acontece na União Universitária do Campus. A realização é da PRAE, Pró-Reitoria de Assuntos de Estudantis, em parceria com o DCE, as Casas do Estudante e a Associação de Pós-Graduandos. As inscrições podem ser feitas pela página da PRAE na internet. Boa notícia para os professores que querem aproveitar uma oportunidade fora do país. A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, oferece vaga em seu corpo docente para brasileiros. As áreas contempladas são políticas públicas, ciências políticas, sociologia, direito e história. A função do professor selecionado é contribuir para o conhecimento sobre o Brasil contemporâneo. Também se espera que ele promova e coordene atividades acadêmicas relacionadas ao Brasil. Mais informações sobre a vaga você encontra nas notícias do site da UFSM. Você sabia que existe na UFSM um núcleo que visa a preservação de sementes crioulas em assentamentos de reforma agrária? Saiba mais na matéria a seguir. O projeto faz parte do Departamento de Educação Agrícola e Extensão Rural. A iniciativa surgiu em 2011 e desenvolve o plantio de sementes em escolas de assentamentos. O nosso papel era sensibilizar as escolas, alunos e professores, sensibilizar também os pais e fornecer as sementes e os insumos no primeiro momento para que o projeto iniciasse. O projeto é desenvolvido em cidades da região sul do estado, como Aseguá, Piratini, Canguçu e Pedras Altas. A região é marcada por solos fracos e deficiência hídrica, o que favorece a produção de variedades mais resistentes. O núcleo também abrange Capão do Cipó, município próximo a Santiago. Tem uma outra realidade, uns solos muito melhores, mais férteis, uma região tradicional de grãos, onde o projeto conseguiu atingir vários agricultores assentados, que hoje reproduzem suas próprias sementes. No ano de 2012, o núcleo passou por dificuldades por conta de uma seca. Em alguns lugares a gente não conseguiu nem plantar, porque não tinha umidade no solo suficiente. Nos lugares que a gente plantou, o milho teve muita dificuldade de crescer, a produção foi muito baixa, mas gerou um comprometimento das escolas e da assistência técnica de continuar trabalhando com essa temática. Nesse ano, a gente pretende fazer uma discussão com o pessoal, com os profissionais que prestam assistência técnica nos assentamentos, porque são eles que trabalham direto com as famílias assentadas e também trabalham com as escolas. Então, eles hoje é que dão esse acompanhamento. O projeto tem nos assentamentos da reforma agrária um espaço propício para o plantio de sementes crioulas. Permite uma produção com baixo custo e incentiva a agricultura familiar, tanto para o próprio consumo quanto para a venda. Eu vi as sementes crioulas, o amendoim, tem que ser guardião da semente crioula. A discussão entre um assentamento dar certo ou não envolve essencialmente esse acesso à extensão, à extensão rural. Então, há a necessidade desse processo educativo, desse compartilhar de saberes, a própria manutenção e a sustentabilidade ambiental passa muito por essa discussão de como eu faço o manejo dentro das grandes propriedades e dentro da propriedade de agricultura familiar. Mais uma iniciativa de extensão na UFSM que merece reconhecimento. O grupo de pesquisa Literatura e Autoritarismo realiza dois eventos entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro. Podem participar alunos da graduação e pós-graduação que desejam debater sobre como a literatura retratou os regimes autoritários na América Hispânica e no Brasil. As inscrições vão até o dia 26 de setembro para comunicadores, ouvintes e participantes de minicursos. Os interessados podem se inscrever ou buscar mais informações no site que aparece em sua tela. Na manhã de hoje, a Comissão de Avaliação Institucional da UFSM desenvolveu o seu regimento interno. A repórter Franciele Varaschini acompanhou a reunião. O encontro aconteceu aqui, na Sala dos Conselhos, que fica no nono andar da reitoria. A reunião contou com a presença de alunos, professores, técnicos administrativos e um representante da comunidade externa. A comissão discutiu e aprovou o regimento interno, que vai organizar a autoavaliação institucional da UFSM. A partir de outubro, um questionário online estará disponível para votação de toda a comunidade universitária. Os egressos também poderão participar da autoavaliação. O documento aprovado hoje deve guiar o trabalho da comissão nos próximos anos. A comissão foi criada pela lei que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o Sinaês. Para solucionar os problemas diagnosticados na autoavaliação, a UFSM disponibiliza anualmente mais de R$ 1 milhão. O CCNE, Centro de Ciências Naturais e Exatas, está colaborando com a campanha de recolhimento de resíduos eletrônicos da empresa Quimia Soluções Ambientais. O ponto de coleta de resíduos está no hall do prédio do CCNE. Um tonel está à disposição para quem quiser destinar corretamente os restos eletrônicos. O Redação TV Campos fica por aqui. Obrigado pela sua atenção. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho